Uma dupla foi presa, suspeita de aplicar vários golpes em lojistas aqui de Goiânia. Como é que funcionava esse golpe, comandante? Luares, mais uma situação aí que veio durante a pandemia. Os lojistas, os comerciantes se reinventaram, aprenderam a trabalhar muito mais ainda do que já faziam com a questão de redes sociais, os anúncios aí pela internet, né? E entra também nessa questão os entregadores. Nós rodamos Goiânia 24 horas, nós encontramos esse pessoal fazendo entrega, trabalhando duro pela madrugada, uns de moto, uns de bicicleta. Infelizmente, também abriu os olhos aí o interesse dos bandidos. Esses indivíduos aí chegavam em sites, escolhiam mercadorias que eles queriam para eles mesmo, para ficar pagando de bacana, tênis de marca, calça de marca, camisa, blusões, bonés. Faziam a encomenda, os entregadores iam até um local que eles tinham dado como endereço deles, que na verdade não era, era um endereço aleatório. Chegando naquele local ali, o que que acontecia? Um deles distraía o entregador, o outro pegava a mercadoria, se afastava, o entregador ficava sem a mercadoria que ele levou e sem o dinheiro. O que a gente sabe aí que tem trago grandes prejuízos para eles. A gente tem recebido aí denúncias e visto, algumas reportagens, do pessoal que vai levar alimento, comida, o pessoal está dando trote aí, passando a perna no pessoal das entregas, só questão de alimentação. Nesse caso aí se tratava de tênis, calças jeans, camisetas, blusões, bonés, todos de marca. Querendo pagar de bacana um menor e um maior de idade, até então tinha passagem somente pelo uso de entorpecente, mas estão aí à disposição da Justiça. Se tiver mais comerciantes ou entregadores que foram vítimas dessa dupla que estava atuando ali na região da Constelação, Vila Mauá, Vila Canaã, procura a delegacia para estar registrando sua ocorrência para ver se eles têm um tempo maior aí na prisão e responda por mais crimes todos que eles tenham cometido. Então, vamos lá.